Salve, salve, nação! Salve, razão! Tricolor no ar com mais um jogo Campeonato Cearense, Fortaleza e Pacajus E eu tô entrando agora na Arena Castelão, vou hoje como fotógrafa Então o vlog vai sair de dentro do campo, vou tentar filmar o máximo que der Mas já deixa o like aí embaixo, compartilha esse vídeo com os teus amigos É nóis, simbora pro vídeo Caramba, eu já fiz introduções melhores, hein? Galera, já tá chegando por aqui pela Arena Vamos ver como é que tá a expectativa do pessoal pra esse jogo Tô aqui com a Gabi agora Gabi, quanto tempo vai ganhar hoje? Com certeza De quanto? Quatro, amor Dois a zero Dois a zero, e o gol de quem? Vai ser... Fica a escalação, né? Não, ó, Romero e Moisés titulares hoje Romero e Moisés, na sério Tu gostou do Max titular? Hoje? Gostei, gostei Tá indo bem, né? Caindo bem, é O gol, caindo bem Olha, raigou Como é que vai ser o jogo? Três a zero, Fortaleza Três? Três Gol de quem? Moisés, certeza Dois a zero Hoje foi um avô, dois anos, um bom avô, dois anos, um bom avô, dois anos, um bom avô. Fortaleza e Pacajus hoje Se embora que eu vou fazer Muita imagem massa É isso Dentro do campo, um pouquinho de tempo aqui Pra começar o jogo Hoje vai ser massa, hein? Fortaleza e Pacajus Nove e meia da noite Jogo de quinta-feira Hoje promete ser um jogo massa Então acompanha por aqui Mas não esquece de dar o like, tá? É muito importante A gente tá fazendo essa cobertura Direto, direto Do gramado da Arena Castelão Então deixa o like Se embora pra esse vlog E aí E aí E aí 4 minutos do jogo Fortaleza está dono da aposta da bola e é isso Fim de primeiro tempo 0x0 no jogo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vou mostrar tudinho aqui para vocês Então simbora para o segundo tempo A bola e é isso Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Vamos ver como é que Fortaleza chega para o segundo tempo Fortaleza chega para o segundo tempo Fortaleza chega para o segundo tempo E é nóis É isso galera Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal E é nóis